A artista madeirense, Andréia Nobrega, orienta uma atividade de pintura em relevo, quinta-feira, dia 12, das 3 às 5 da tarde, na PI Pequena Ilha, situado na Travessa do Lazareto 9D, uma atividade para crianças dos 4 aos 7 anos. O projeto é inspirado na proposta da Escola das 7 Pétalas, da P3000, que visa o desenvolvimento integral do ser humano, desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social, estético, ecológico, prático e do autoconhecimento. O foco central deste projeto é a criação de atmosférias e ambientes inspiradores e relações alegres e verdadeiras entre e com as crianças. As inscrições para esta atividade podem ser feitas através do mail pedagogia3000portugal.gmail.com É mais uma sugestão do Screenings Funchal, o cinema alternativo estado de regresso ao Fórum Madeira, este sábado com o filme Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. Girafa é uma menina de 10 anos que, apesar de aparentemente imperturbável, sofre pela ausência da mãe que morreu há algum tempo. Filha única, vive com o pai e com Judy Garland, o seu urso de peluches, que é também o seu único amigo. Um dia a menina pega em Judy e sai de casa, decidida a angariar dinheiro para poder ver o Discovery Channel e assim preparar um trabalho escolar sobre girafas. Diabolante pela cidade de Lisboa vai viver aventuras, fazer novos amigos e encontrar algumas respostas de que precisava para enfrentar atores e fazer o luto. É uma comédia dramática sobre as dores do crescimento, com realização e argumento de Tiago Guedes. Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, uma sugestão Screenings Funchal, para ver sábado às 9 da noite, no Fórum Madeira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri